Bimaníacos, fala gente Tranquilo? Então Mais uma dica aqui Eu não sei porque, não brinquem comigo Eu já sei disso há algum tempo Mas não sei porque Eu não postei, não compartilhei com vocês Essa dica é a seguinte Compre vários jogos Originais Por apenas 15 dólares Eu sei que tem muita gente vai falar Ah, mas eu já sei gente Mas a nível de Brasil, a nível de Youtube Muita gente não sabe Muita gente não conhece Então assim, eu sempre falo aqui As minhas dicas é pra aquela pessoa Que tá começando Tá buscando informações Tá sedenta Não é aquele cara chato Que é um mentidinho, sabe tudo E que só aparece aqui no canal pra perturbar Você Pode ficar Em outro canal O canal lá Expert, sei lá Canal dos Hackers Sei lá o que Aqui é um canal Humilde Que eu tento passar as informações Que eu sei O pouco que eu sei Pra galera aí Que tá buscando Então tá agora parando de papo Esse aqui foi o barulhinho do meu jogo Aqui ó Vocês sabem que eu tô jogando Aquele joguinho No Blue Strax Quem viu a videoaula aí Do Blue Strax Que é jogos de Celular pra PC Então quem quer essa dica também Vê lá o outro vídeo Mas a dica de hoje Eu deixei aqui na tela Pra mostrar pra vocês Que eu acabei de comprar Eu acabei de comprar Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete jogos Eles colocam mais depois Aí não tem um número exato Deve ter comprado de sete a oito jogos Por apenas 15 dólares Aí eu falo assim É, mas não Você não pode escolher Antes que você pergunte Você não pode escolher É um pacote fechado de jogos E aí você Compra Se quiser Você pode comprar por menos No caso aqui Com 15 dólares Eles incluíam O Age of Empires Mas eu comprei Na verdade Esses jogos aqui Por causa de um Que é o The King of Fighters 7 Steam Edition O que que isso quer dizer? Que ele faz a ligação Se você quiser depois Colocar na sua biblioteca Aqui da Steam Você pode colocar aqui Tá? Na biblioteca da Steam Pra quem já usa Steam E quem não usa gente Tá perdendo tempo Porque também tem aí No meu canal A videoaula Mostrando Como Jogar jogos de graça Na Steam Você tem vários jogos de graça Lá Jogos online Jogos muito bons Então assim Tá perdendo tempo E o Humble Bumble Eu conheci através do Do curso Que eu tô fazendo De desenvolvimento De jogos Né? Então a galera lá Que me passou Né? Eu também não conhecia E não sei por que Cargas d'água Eu também não compartilhei Com vocês Mas não brinquem comigo Estou compartilhando agora Tá? Aqui tá mostrando os jogos Ó É o Van Helsing Esse Dead Light Aqui Né? Esse Galactic São vários jogos Tá? Às vezes são jogos Indie Né? Que a gente fala São jogos É... Não tão conhecidos Da galera Mas jogos muito bons Também Né? Então Fica aí a dica Tá? Eu aqui Depois acho que já liberaram Esses dois Vão liberar Creio eu Que eles vão liberar Mais esses jogos Aqui Tá? Aqui ó Quando você clica Se você não conhece O jogo Você pode clicar Em cima do jogo Aqui E saber Como é que ele é Né? Ah se você nunca viu O jogo por exemplo Eu já conheci O Van Helsing Por exemplo Eu já conhecia Aí ele dá uma palinha Aqui pra você Né? De como é o jogo É um jogo muito legal Muito bacana Tem acho que pra PS2 Se eu não me engano Né? Nem todos os jogos São jogos novos Gente Tá? Antes Tem sempre um bobinho Que vira e fala Ai Mas eu tô jogando Jogos de Playstation 4 Que bom pra você Meu amigo Legal Parabéns Show de bola Mas a intenção aqui É uma dica econômica São jogos bons Tá? E se você for dividir 15 dólares Pra 8 jogos Gente Dá uma mixaria E você tá jogando Um jogo original Original Tá gente? Então fica aí a dica Eu tô rindo Gente Porque tem cada comentário Que fazem aqui Tem cada bobeira Que postam Cara Tem sei lá Deus que me perdoe Tem umas pessoas Que parecem que estão Demoniadas Aqui Posta cada coisa Mas amém Que Deus abençoe A vida Dessas pessoas E que Deus liberte Em nome de Jesus Mas é brabo Deus Eu leio aqui Cada coisa Que chega a dar vontade De chorar Né? Mas tudo bem Não é pra eles Que eu faço esse canal Que eu me dedico A esse canal É pra vocês Meus amigos aí Que tão me acompanhando Desde o início Tá? Então fica aí a dica Tá? É aqui ó Eu escolhi aqui Personalizei Botei 15 dólares Botei o meu e-mail Paguei com o Paypal Você pode pagar Com cartão de crédito Você pode pagar Também com essas outras formas Aqui que eu não conheço Eu pago geralmente Ou com cartão de crédito Ou com É O Paypal Tá gente? Fica aí a dica Humble Bumble Também tem outros jogos Tá? Aqui ó Tem Mobile Bumble Ah! E o mais importante Gente Que eu esqueci Vocês estão ajudando Tá? Essa Esse site Ele ajuda A instituições Duas instituições Tá? Que aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo Aqui ó Esse aqui ó Child Play Charity Acho que é Unicef também Na verdade são três né São três ou quatro Instituições Que são ajudadas Por esse projeto aqui Tá gente? É Tá meio corrido aqui Né? A história Porque eu não quero me prolongar Mas tá vendo ó Pra quem gosta do Sonic No celular Ou tem um filho Que eu tenho Por exemplo Um sobrinho Que ele Caramba Ele quer muito Ele gosta muito De Sonic Ele fica me pedindo Uma hora dessa Eu vou comprar aí Um Rambo Bumble Pra ele aí De É muito legal Esse jogo aqui Do Sonic Esse de corrida Que fizeram há pouco tempo Tá vendo? Aí você compra assim Por exemplo Esse Rambo aqui ó Pode comprar por dez dólares Tá? Você pode customizar Né? Então assim Fica aí a dica Aí vamos ver um pouquinho aqui ó Sonic mata a saudade Quem gosta Nossa aí eu joguei muito Sonic Eu acho que é por isso Que hoje em dia Eu já nem gosto tanto Mas eu cheguei a enjoar Eu joguei Sonic até Sonhar com esse barulhinho De Dessas Dessas Moedinhas aí Essas Esses anéis Que o Sonic pegava Tá? Tem aqui Tem outros ali ó Tá vendo? Tem outras configurações De jogos Tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tá? Aqui ó 4,99 Gente Aqui ó 4,99 Tá? Tá aqui os jogos A 14, 15 Tá vendo? Eles fazem aí uma composição Eles fazem uma Vamos ver se Vamos ver se Japan Edition Gente eu não conheço nenhum desses jogos Tá? Mas com certeza Um de vocês aí conhece Né? Então assim É uma dica pra Pra galera ainda Não ficar Contraindo Né? Ou comprando Jogos piratos sem necessidade Tá vendo? Tá vendo? Bastante coisa aqui ó 8 dólares E tal Aqui 14 dólares Né? Pra quem gosta de ficção científica Tá bom galera? Fica aí a dica Espero que vocês tenham gostado Tá? Um beijo no coração de vocês Que Deus abençoe a todos Que os estressadinhos Fiquem mais calmos E a você que sempre é benção Aqui no canal Deus te abençoe Tá? E até a próxima Se Deus quiser Eu creio que ele queira Amém? Tchau 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 Tchau